Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Tudo bom pessoal? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ para falar mais uma vez de regras Dessa vez eu vou trazer um clássico, um jogo que já está há bastante tempo no Brasil É um dos jogos que eu mais joguei na minha coleção, que eu jogo com a família direto Que é o Ticket to Ride Europa, que é uma das variações do Ticket to Ride clássico Que foi ganhando várias variações e essa aqui é uma das que chegou no Brasil pela Galápagos O objetivo é construir rotas de trem, fazendo os seus objetivos que são conectar cidades Usando o menor número de estações e quem sabe tendo a maior rota quantia no fim Quem conseguindo esses objetivos conseguir o maior número de pontos é o vencedor Onde tu vai ter que ir comprando cartões, que são os bilhetes de vagão e também a locomotiva Que é o Coringa, para tentar construir o teu objetivo Então vamos lá pessoal, um joguinho muito bacana, um jogo familiar Que dá para jogar com a galera de qualquer idade, para apresentar a gente para o hobby É perfeito, né? Então vamos lá que eu vou mostrar as regras para vocês E não esquece, se inscreve no canal e nos acompanha nas redes sociais E também o nosso podcast, o Papo de Duz Vamos lá, valeu! Música Muito bem pessoal, setup pré-montado aqui, tá? Para explicar para vocês O que acontece? Cada jogador recebe um conjunto de três estações da sua cor Aqui eu estou simulando para três jogadores Quarenta e cinco trens A gente embaralha essas cartas, que são as cartas de vagão e locomotiva A locomotiva é essa carta aqui, ó, colorida, tá? Tem 14 delas e as outras oito cores tem 12 de cada no baralho Tu embaralha e distribui quatro para cada um Então cada um aqui sai com quatro cartas, tá? Que são as cartas iniciais Aqui tem cinco, vamos devolver uma, tá? Mas é quatro cartas iniciais Bota os marcadores de pontuação aqui no zero, que é o 100, no caso, no início, tá? Além disso, o jogo vem com essa carta de referência para tu deixar na mesa Que é a pontuação sempre que tu constrói Que eu vou explicar, isso aqui está impresso aqui no tabuleiro também Nessa marca aqui assim Isso aqui é uma carta de referência para uma pontuação de final de jogo De maior locomotiva, maior conjunto de caminhos consecutivos que vai ter no final do jogo Tá? O que mais que falta para o setup? É o seguinte, a gente tem aqui as cartas que são os bilhetes, né? Os tickets de rota Existem dois tipos Esse aqui de fundo azul, que tem só seis, que são as rotas longas, tá? Então, o que vai fazer? Tu vai embaralhar isso aqui Vai distribuir uma para cada jogador, né? Vai embaralhar, barará, barará E vai distribuir uma para cada jogador No caso, é essa, três jogadores Tá? Feito isso, o que tu vai fazer agora? Tem as rotas mais curtas, que são essas daqui, ó Com um fundozinho mais beigezinho, vamos dizer assim Então vai fazer o que? Tu vai distribuir, vai embaralhar também E vai distribuir três para cada jogador Uma, duas, três Uma, duas, três Uma, duas, três Para cada jogador E deixa aqui Feito isso, o que que acontece? Tá pronto para começar Cada jogador antes do seu primeiro turno Vai pegar esses seus quatro tickets E vai escolher pelo menos dois para ficar Então tu pode ficar com dois, três ou todos Isso vai variar Tu vai olhar no mapa, né? Aqui, ó Ela indica mais ou menos qual é a posição Tem o nome da cidade Isso aqui é de Berlim a Moscou Moscova Que eu acho que é Moscou É Moscou? Acho que é Tá? O que acontece? Que é Que tá no nome original da cidade E aí tu vai ter que olhar mais ou menos no mapa E tu vai ver as rotas De acordo com a tua estratégia Esse número que tem aqui embaixo É os pontos que ela te deu no final do jogo Ou se tu não cumprir É os pontos que tu perde Então quanto mais difícil Mais pontos Então tu vai escolher pelo menos duas Tu não é obrigado a ficar com a rota longa Tu pode escolher descartar ela Tu que sabe Então tu vai escolher de duas a três Então Ah, vamos dizer que esse jogador ficou com três Então tu simplesmente descarta a outra E essas outras três ficam contigo Até o final do jogo E tu não mostra E aí cada um vai escolher o que vai fazer Vamos dizer que esse aqui ficou com duas Descartou as outras E esse aqui resolveu É corajoso Ficou com as quatro Isso depende muito do que acontece E o jogo está pronto para começar Tá Na tua vez Tu tem quatro opções de ação Na qual tu vai fazer só uma Fez a ação Já é o próximo jogador Tá Muito bem Primeira ação possível Primeira ação é comprar cartas de vagão Aí é o seguinte Tá Tu vai comprar uma ou duas cartas de vagão Tá Se tu comprar um coringa Tu compra só uma Sempre que tu comprar um coringa Tu vai comprar só uma Comprei o coringa que está aberto ali Pronto Tá Já vai virar a próxima aqui Repara Que se for assim A outra opção é comprar duas diferentes Tu pode fazer de várias maneiras A primeira maneira é comprar duas abertas Tu vai comprar uma E vai abrir a próxima Se surgir um coringa Tu não pode comprar Porque o coringa Como eu falei Tu só compra ela Então eu comprei essa aqui Abriu esse coringa Paciência Não vai ser minha E aí tu pode fazer o seguinte Tu pode comprar Outra daqui E abre a próxima Outra opção de compra Que tu pode fazer É comprar as escuras Tu vai pegar e vai comprar Duas cartas aqui de cima Tá E aí tu vai vir pra mão Se vier dois coringas Não tem problema Porque aí foi as escuras Um coringa e uma outra carta Não tem problema Ou ainda tu pode mesclar Essas opções Por exemplo Tu pode comprar uma aberta Aí vai virar a próxima E tu comprar uma fechada Também pode fazer essa combinação Ou comprar uma fechada E depois comprar uma aberta E abrir a próxima Então tu vai comprar Duas cartas Certo Aí pode ser Dessas maneiras que eu falei Fechada e aberta Combinando Só que se tu comprar um coringa Aberto Tu só pode comprar ele Não pode comprar mais nada Então essa é a primeira opção Que é A opção de Combrar a carta Segunda opção É controlar uma rota Tá Então agora a gente vai olhar Pro tabuleiro aqui As rotas São esses espaços Tá Uma observação Em três jogadores E dois A única coisa que muda no jogo É essas rotas duplas Quando tu estiver jogando Em dois ou três Quando tiver uma rota dupla Só uma delas pode usar Então ah Construir no vermelho Essa preta já não pode ser construída Quatro ou cinco Pode usar as duplas Tá Então vamos assim Vamos pelo fácil Vamos dizer que a gente quer construir Essa rota preta aqui Tá Eu preciso descartar Três cartas pretas Ou usar locomotivas Tá Eu não deixei separado Mas vamos pegar aqui Uma preta Duas pretas E vamos pegar uma locomotiva Aqui pra explicar também Eu preciso de mais uma carta preta Aqui Ah aqui Mais uma preta Tá Então Como é que tu faz Pra construir Vamos dizer que tu tem A tua mão de cartas lá E na tua mão de cartas Tu tem Três cartas pretas Tu simplesmente vai fazer o que Tu vai descartar As três cartas pretas E vai construir Tu vai botar Trenhas Um trenzinho Em cada espaço Detalhe Tu não pode construir Uma parte dela E depois construir o resto Não Tu tem que ter carta O suficiente pra construir Todo ele Tá Então tu Constrói aqui Todo ele Ah Eu tenho só duas pretas Vamos dizer que tua mão Tava assim Tu pode usar um coringa Junto Duas pretas E um coringa O coringa vale como qualquer cor E aí tu constrói Descarta E constrói Toda vez que tu constrói Tu ganha pontos E aqui tá a tabelinha Construir um de três Vale quatro pontos Então nesse caso O azul ia andar quatro Na trilha O de um vale um O de dois vale dois O de três vale quatro O de quatro vale sete O de seis vale quinze E o de oito vale vinte e um De oito é só esse aqui Só tem um com oito Que é esse aqui Que eu já vou explicar também Tá Então é isso Repara que tem umas Que não tem uma cor específica Que é cinza Essas que são cinzas Tu pode escolher qualquer cor Cor pra jogar Tá Então por exemplo Naquela jogada ali Se eu tivesse isso aqui Por exemplo Eu tenho três pretas E um coringa Eu posso descartar essas quatro Por exemplo Pra construir Esse aqui Que são quatro Qualquer cor Então eu escolhi preto Poderia ter escolhido Qualquer outra cor Se eu tivesse as cartas E aí eu construo E vou lá e pontuo Quatro mais sete pontos Já vai pra onze Lembrando Eu fiz a ação Jogo o próximo Só posso construir Na próxima rodada Só tô dando exemplos aqui Então tu fez uma construção Pronto Vai jogar todo mundo Volta em ti Novamente Então tá Outras construções Que tem são as balsas Tá vendo aqui as balsas As balsas São sempre cinza Só que a balsa Sempre exige A locomotiva Que é o coringa Então aqui Eu tenho que usar Duas De uma cor E pelo menos Uma locomotiva Então eu poderia Fazer isso aqui Poderia descartar Essas duas Pretas E uma locomotiva Duas cartas E uma locomotiva E Construir aqui Ah Eu poderia usar Mais de uma locomotiva Pode Tu não poderia Se realmente Tu tem uma outra locomotiva Tu vai gastar Uma locomotiva a mais Mas tu poderia Isso aqui tá representando Duas de uma mesma cor Né E uma preta Detalhe As cartas Tem que ser sempre Da mesma cor Tá pessoal Tu não pode construir Aqui Por exemplo Metade preta E metade branca Tem que ser sempre A mesma cor Para construir Claro A não ser a locomotiva Que tu pode acrescentar Então a balsa é isso Outro tipo de construção São os túneis Os túneis São esses que tem São esses que tem Umas bordinhas Diferentes em volta Aí tem túnel Colorido Ou túnel cinza É a mesma regra Esse túnel aqui Tem que ser duas cartas Azuis Lembrando que tu pode Lá com a locomotiva Aqui tem que ser preto E é tudo mais Só que o túnel Tem um pouquinho Ele é um pouco mais Difícil de construir Vamos pegar o exemplo Já do preto Que está aqui E vamos fazer o seguinte O que eu vou fazer Eu vou pegar E vou Deixa eu só abrir aqui Para ficar certinho Tá Eu vou pegar E vou descartar Vou tentar construir Esse túnel Vou descartar Três pretas Poderia ter usado Uma locomotiva No lugar de uma preta Poderia Tá Eu vou descartar Três pretas O que tu vai fazer A gente vai abrir As três cartas De cima Do baralho aqui E vai virar Se não tiver suficiente Tu pega Do descarte E baralho Aqui deu sorte O que aconteceu Não abriu nenhum coringa E nenhuma preta O que acontece Para cada carta Preta Ou coringa Que eu tivesse aberto Vamos dizer que tivesse aberto Isso aqui Para cada carta Da cor que eu abri E cada coringa Que eu abri Eu tenho que pagar Uma carta a mais Ou daquela cor Ou coringa Nesse caso Eu lembrei a minha mão Eu teria que pagar Dois coringas a mais Para completar o túnel Se tivesse sido Alguma coisa assim Saiu só uma preta Eu tenho que pagar uma mais Coringa ou preta Ou por exemplo Vamos dizer que tem Isso aqui Isso aqui está na minha mão E saiu isso aqui Eu posso Saiu um coringa Eu joguei preto Eu posso descartar Essa preta a mais Para gastar Se acontecer De tu não ter Como pagar Vamos dizer que saiu Isso aqui E eu não tenho Na minha mão Mais uma carta Bom Tu recolhe de volta Para tua mão Tá Isso aqui vai para o descarte Tu simplesmente perde a vez Não constrói Se não Se tu conseguiu construir Tu vai lá e bota Teus trenzinhos E faz a pontuação Quando ele for de cinza Tu escolhe a cor Que vai jogar Puxa as cartas Detalhe Eduardo Posso usar Só locomotivas Por exemplo Esse túnel aqui Que é só dois Pode Tu pode usar Só locomotiva Como é que funciona Tu vai abrir Tu só vai pagar Locomotiva extra Se aparecer Locomotiva aqui Só que ele tem Que pagar locomotiva Então nesse caso Eu teria construído Sem problema nenhum Então esses são Os tipos de construção A rota normal A balsa E o túnel Então essa é a segunda opção Lembrou Fez uma Já é o próximo jogador Que continua o jogo Terceira opção É construir Uma Estação Como é que tu constrói Uma estação Tu simplesmente Fala o seguinte Tu pega uma Para construir a primeira estação Tu descarta uma carta De uma cor Então vamos dizer aqui Que o jogador vermelho Quer fazer Ele vai descartar Uma carta verde Para construir Vermelho Então vamos dizer Que ele constrói Aqui Já vou explicar Para que ela serve Para construir a segunda Locomotiva Tu tem que descartar Duas cartas iguais Não precisa ser Da mesma cor da primeira E para construir a terceira Se for o caso Três cartas iguais Para que serve a locomotiva A locomotiva é o seguinte Vamos dizer que Esse jogador aqui Está travado Ele já tinha construído aqui E ele tem um objetivo Que é sair dessa cidade Para essa Então a locomotiva Permite que aqui Ele use a rota do azul Para pontuar Para completar o objetivo Então daqui Ele está indo para cá Depois ele tem mais objetivos Mais para frente Se ele não quiser dar a volta Por exemplo Ele pode continuar Construindo aqui E assim vai Então a locomotiva Seria um pouco Para tudo desbloquear Então ele Para pontuar Essa azul também conta Como o azul Continua contando normal Mas ele também conta Para ele Qual é a desvantagem? Vocês vão ver que Cada locomotiva Não usada Vale quatro pontos Uma cidade Ou locomotiva não Estação Cada cidade Só pode ter uma estação No momento tem essa estação Aqui o azul já não pode Nem o verde Botar uma estação Nessa cidade Então tu só pode Botar estações Em cidades que não Tem estações Então essa é a terceira ação A quarta e última ação Que tu pode fazer É o seguinte É comprar cartas de bilhete Aí são os bilhetes curtos O que tu vai fazer? Tu vai comprar três cartas Tá? Vai olhar elas E vai ficar com pelo menos Uma para ti Quando é que tu faz isso? Quando tu já completou Outros objetivos Então todo mundo espera Tu escolhe se tu vai ficar Com uma ou duas Ou três Descarta e fica com Essas aqui para ti E aí depois que tu escolheu O jogo segue Certo? E é isso pessoal Então tu vai fazer Uma dessas quatro ações Comprar Daquelas maneiras Que eu falei Ou duas abertas Ou duas fechadas Uma aberta Uma fechada Se tu comprar coringa aberto É só o coringa Construir uma rota Ou tomar posse de uma rota Construir uma estação Ou comprar cartas De destino Os tickets de destino E o jogo vai indo assim Quando é que o jogo Vai encerrar? Quando um jogador Tiver apenas Dois ou menos Trenzinhos No seu estoque Ele dá o start De última rodada Todo mundo Inclusive ele Vão jogar mais uma vez Ele jogou A próxima vez dele Acaba o jogo E a gente vai para a pontuação Esses trens Tem que estar sempre A mostra Tu não pode escolher Quantos trens tu tem Tu tem que estar sempre mostrando Quantos trens tu tem Para o pessoal saber Se tu está acabando O jogo ou não Então esse é o start De fim do jogo Acabou isso Vamos para a pontuação Como é que é a pontuação? A pontuação é obviamente Onde os jogadores pararam Isso aqui vai ser bem mais para frente Num jogo de três jogadores Então essa aqui é a primeira pontuação Cada estação não utilizada Vale quatro pontos Também de vitória Além disso Quem tiver a maior rota contínua Também é o vencedor O que é rota contínua pessoal? Vocês vão pegar os trenzinhos E vão ver todos que estão emendados E vão ver aquele que tem mais trenzinhos emendados Então vocês vão ter que contar Os trenzinhos Detalhe Não vale bifurcação Por exemplo O azul assim Vamos dizer que o azul Está com o trem assim E ele também tem essa rota aqui assim Vou botar aqui Botar aqui E botar aqui Quando ele for contar a maior rota dele Ele vai ter que contar E aqui tem uma bifurcação Ele vai escolher o maior caminho Que ele tem a maior rota O vermelho aqui Ele não pode contar essa parte aqui Porque não é dele para contar Então vocês vão ver Quem é que tem a maior rota emendada Sem ter quebras Por exemplo Se o azul não tem esse trecho E tem esse trecho Já não conta Ele vai parar aqui Quem tiver a maior rota 10 pontos extras E por fim São os objetivos Como é que funcionam os objetivos? Cada jogador vai revelando Seus objetivos E vai mostrar se cumpriu ou não Se ele cumpriu Ele vai andar para frente A pontuação Então por exemplo O grande aqui 21 Esse cara iria 21 para frente Se ele não cumpriu o objetivo Ele recua 21 pontos Então cuidado Não cumprir os objetivos É pior ainda Porque tu vai para trás Por exemplo Esse aqui Cumpriu Anda 12 Não cumpriu Volta 12 Para trás E aí pronto Se faz a pontuação E vê quem é que vai ser O primeiro jogador Caso de empate Pessoal Na pontuação Tem vários critérios de empate O primeiro critério de empate É quem Completou mais bilhetes de destino Se ainda tiver empatado O que a gente faz O vencedor É o que usou O menor número de estações Então usou menos Por isso Cada estação vale 4 pontos Como eu falei Então se tu não usou nenhuma Tu tem desempate Se ainda tiver empatado O critério de desempate Vence o jogador Que tem essa carta bônus Aqui E aí se não tiver Nenhum desempate Empatou mesmo Mas é que daqui a pouco Os dois que empataram Não tem essa carta Então fica Fica empatado Entre os outros dois Então pessoal Essas são as regras Do Tick to Ride Espero que tenham gostado Joguinho aí Clássico O Europa Esse aqui Tem também o Tick to Ride O mapa americano Que é normal E tem várias outras expansões Que vão variando Espero que tenham gostado É um jogo que eu gosto muito Viu muita mesa Esse meu aqui Certo Então até o próximo vídeo Um abraço Valeu